Como professora da pós-graduação, eu acredito que é uma ótima oportunidade não só de falar das informações científicas, mas também de compartilhar a minha prática clínica. Nesse momento, se estreita os laços entre professores e estudantes, por sermos todos profissionais e podermos compartilhar essa prática clínica do dia a dia. Por ser uma instituição menor, os alunos conseguem uma melhor interação com os professores, com a coordenação entre os alunos de outras turmas, pois eles conseguem se encontrar no momento dos intervalos, do lanche, sempre tem um cafezinho, uma água. Então, você nutricionista está convidado a conhecer os cursos disponíveis na Ivesp para melhorar a sua atuação profissional. E aí